Música Rede Latina e Momentum Pro apresentam a série de áudios do método de resultados previsíveis, correspondente a fase 2, iniciando o negócio. Boa noite Miami, como é bom estar aqui com vocês, obrigado pelo carinho de todos, vamos falar do tema que me ajudou a chegar a diamante, vocês concordam em ouvir isso? Vamos falar da parte pessoal que mais me ajudou a chegar a diamante, vocês concordam que qualquer pessoa pode chegar a diamante? Sim, isso é o mais lindo do negócio, que é a oportunidade mais democrática que existe na terra para gerar riqueza. Qualquer pessoa pode chegar a diamante, ok? Mas qualquer pessoa que melhore a atitude. Então qualquer pessoa pode chegar a diamante, mas que melhore sua atitude. Por que esse princípio é elementar nesse negócio? Porque este negócio é um negócio de líderes, é um negócio de liderança. A grande maioria das pessoas lá fora não entende que este negócio é um negócio de liderança. O que é que há na essência dos líderes? O que é o que diferencia uma pessoa líder de outra? Adivinhem o que é? A atitude. É a atitude o que diferencia uma pessoa da outra. Eu vou contar para vocês como através da história do negócio que eu fiz, a atitude foi a maior fortaleza que eu explorei. E como a carência dessa atitude impede que qualquer um faça o negócio. Imagine uma empresa que coloca todos os recursos, toda a produção, toda a tecnologia, toda a glória de 52 anos, todos os seus cientistas, todo o seu investimento, todos os seus riscos, os coloca à sua disposição para que você expanda o seu negócio pelo mundo. E a pessoa fala, deixa eu pensar. Aí a gente pensa, ele estará bem? O que há por trás disso tudo? A atitude. Uma atitude que não funciona. É incrível como temos levado palestrantes para a cidade de Cali, na Colômbia. Palestrantes incríveis, que quando ouvimos, sentimos vontade de sermos patrocinados novamente umas 10 vezes. Mas aí, olhamos para o convidado que levamos e ele nos diz, eu vou pensar. E eu nunca entendia isso. Como é possível que estão lhe dizendo que é uma super empresa que coloca tudo para que um ser humano transforme 35 anos de trabalho em 3 e tenha liberdade? E tudo aquilo que já sabemos. E a pessoa diz, deixa eu pensar. Vou consultar meu travesseiro. Por trás disso, o que há é a atitude. Quando eu comecei o negócio, tinha uma atitude de acadêmico, tinha uma atitude de profissional. Tinha uma atitude que a maioria das pessoas que vão para a faculdade tem. E, obviamente, como não tinha informação, a minha atitude era básica. Então, quando um professor foi no meu escritório, eu tinha apenas uma semana no negócio. Acho que eu tinha deixado um papel que dizia Emo em cima da mesa. Ele viu esse papel e, com certeza, alguém já tinha lhe falado, porque ele me fez a seguinte pergunta. Professor, é verdade que você está na Emo? E então, me subiu um calor pelo corpo e eu respondi, sim, para consumir. Eu pensei, como raios eu digo para este homem que eu estou na Emo? Como eu justifico que tinha entrado aqui? Porque entrei por emoção. Então, aí, eu tinha a atitude num ponto que não me permitia triunfar. E eu disse, sim, por consumir. Como se eu tivesse dito, me desculpe, professor, por ter entrado na Emo. Você acha que com essa atitude eu vou triunfar nisto? Não. E justo naqueles dias chegou nas minhas mãos este livro, Os Novos Profissionais. E leio na primeira página. O Network Marketing surge hoje como o método de distribuição mais poderoso e o modelo de empresa mais atraente na nova economia. E eu penso, quem disse isto? Charles King. Ele fez seu doutorado em Administração de Empresas em Harvard. E atualmente é professor da Universidade Divinóide de Chicago. E está envolvido em pesquisas grandes e profundas sobre o Network Marketing. Então, eu pensei, o professor Charles tem mais importância do que aquele que foi na minha sala. Este professor está no mundo falando desta indústria. Este professor tinha 10 anos de pesquisa quando publicou este livro. E no capítulo 7 diz, Empresas que lideram o Network Marketing na direção do futuro. E a Emo é a número 1. E é incrível, porque quando eu começo a ter essa informação, era como se eu ficasse mais seguro, mais confiante. E penso, que venha outra pessoa na minha frente. Que venha outro para ver se eu sinto aquele calor de novo. Vejam como a atitude muda quando você tem boa informação. Então, se você tem boa informação, a atitude é diferente. E é disso que vamos falar. Como faço eu para enriquecer minha atitude e fazer um negócio sem sofrimento. Esse vai ser o tema. Como construir um negócio sem sofrimento. Porque eu ouvi muitos, muitos, muitos CDs, onde as pessoas diziam, riram de mim, debocharam de mim. E eu pensava, mas o que era que essas pessoas falavam que fazia que os outros ficassem rindo deles? Por que de mim nunca riram? Porque mudei minha atitude. Fico impressionado quando ouço diamantes que, obviamente, estão contando a história deles e dizem, riram de mim. O que seria que eles falavam? Gostaria de saber como era que eles transmitiam o negócio. E vejam que é incrível, porque eu patrocino engenheiros civis, médicos, advogados, psicólogos, cientistas e até famosos da mídia de Bogotá. Estão entrando. E é incrível o processo. Vão e me ouvem mostrar o plano. E uma vez um engenheiro feliz me disse, eu acredito nisso porque você é um exemplo. E é incrível, porque eu não sabia que isso era tão interessante. E eu lhe perguntei, você gostou? E ele disse, sim. E me pergunta, quanto tempo vou demorar para chegar a diamante? E eu disse, olha, como eu vejo você, acredito que em dois anos, porque você tem uma boa aparência. Porque eu vejo que fala bem, se veste bem. Ou seja, tem uma mensagem que, no geral, eu gosto muito. E ele me disse, e somente tenho que fazer isto que você falou aí? E eu, sim, sim, fazer isso que eu te falei e nunca desistir enquanto você não conseguir os resultados. E ele disse, ah, ok. E foi fazer um negócio com tudo. Depois de um mês, eu volto a encontrá-lo. Foi num evento, eu já vejo ele assim um pouco com cara de cavalo. Ou seja, não o vejo feliz e contente como no dia que o patrocinei. Eu vejo ele assim um pouco abatido. E ele me disse, eu quero falar com você. Não sei o que acontece que eu falo, falo, falo e falo e não patrocino ninguém. Bem, eu vou até as pessoas e elas me dizem que não. Tem pessoas que falam comigo. Eu viajo de norte a sul e as pessoas cancelam e perco a viagem. Teve uma senhora que, depois que eu cadastrei ela, me devolveu o kit. E teve outra que, quando percebeu que ia para sua casa, fechou a porta. Tem pessoas que me mostram a língua. Tem gente que me olha feio. Então, eu olhei para esse homem e pensei, e tão grande e forte que é este homem. O que foi que esse senhor aprendeu na faculdade? Ensinaram ele a fazer cálculos matemáticos, mas nunca lhe ensinaram a se comunicar de forma efetiva com os outros. E jamais lhe ensinaram que o valor dos seres humanos está no que temos por dentro, na fé e na confiança que temos em nós mesmos e na autoestima que temos. Nunca lhe ensinaram isso. E se essa pessoa conseguisse aprender a entender somente esse pedacinho, triunfaria. Então, é aí onde eu começo realmente a entender que o negócio pode ser feito por qualquer pessoa, sempre e quando mude a atitude. O que acontece? O que acontece é que, quando entramos no negócio, o vemos tão simples que, então, começamos imediatamente a contatar pessoas. Acontece que o bom líder, o líder de modo geral, é um grande comunicador. Escrevam isso. O líder é um bom comunicador. O líder tem que ser um bom comunicador. Então, agora, vocês podem estar pensando. Ah, então eu não posso fazer isso, porque eu não falo muito. Acontece que as pessoas mais tímidas são as que têm as melhores possibilidades de fazer este negócio. E durante esta palestra, vocês vão ganhar a confiança suficiente para que percebam que é totalmente certo isso. Porque a atitude é uma energia que se tem por dentro. E não necessariamente se expressa com palavras. Vejam que as pessoas que somos mais faladoras, temos mais dificuldades por uma única razão. Porque tendemos a falar mais da conta. Então, quando contratamos alguém, matamos ele de primeira. Por exemplo, na cidade onde eu comecei o negócio, uma das primeiras pessoas que entrou comigo era uma professora daí. Esta professora mostrava planos, planos, planos e planos. Eu ainda não estava mostrando planos e ela já tinha começado a mostrar planos. Só com o que eu lhe mostrei. E ela ia na minha sala e falava, hoje mostrei 15 planos. E eu disse, 15 planos? E quantos entraram? Nenhum. Porque as pessoas não entravam. Porque ela, quando falava, os matava. Era como se tivesse mau hálito. Ou seja, a má atitude neste negócio é o mesmo que se a gente tivesse mau hálito. Então, ela falava com as pessoas e era como se eles soprassem com a boca. E até aí chegavam, morriam. Abria a boca e morriam. Não patrocinava ninguém. Então, eu pensava, essa senhora é uma assassina. Porque todos os que ela contatava morriam. E essas pessoas ficavam tão mortas que não entravam com mais ninguém. Porque quando elas descobriam que ela estava no negócio, eles diziam, não, 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 não. De jeito nenhum. Ela lhes tinha feito... Má atitude. Tinha alguma coisa, porque não tinha informação. Não sabe o que está fazendo. Então, tinha má atitude. Pois vejam que interessante. O grande problema não era que fosse assassina. Mas sim, que ela mostrava 15, 20 planos diários, 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 diários. Imagine isso em grande escala. Isso é o que danifica o negócio. Pobre Emily. Imaginem a força desta empresa e quantos assassinos lá fora soltos. Deveriam existir prisões para esses assassinos. Vocês me entendem, né? E a Emoe tem que suportar tudo isso. Que empresa tremenda. 52 anos no mundo. Com assassinos soltos em mais de 100 países. E ela crescendo, crescendo, crescendo. Se vocês percebem, são mínimos os erros que cometeu esta empresa, comparados com os erros que nós cometemos. E se vocês percebem, é uma empresa extremamente ética, com altíssimos valores que sobra falar deles aqui, porque vocês os conhecem. Mas as pessoas entram no negócio na ignorância e começam a espalhar a atitude básica que elas têm, e é isso que prejudica este negócio. E mesmo assim, nós conseguimos levantar um negócio quando entendemos que temos que comunicá-lo de forma diferente. Mais importante, veja bem, era que eu estava numa cidade com 250 mil habitantes e tinha 5 assassinos desta natureza. Mas o mais grave não é que um ser humano seja assassino neste negócio, porque no final todos temos sido assassinos um dia. Não é verdade? Eu já matei alguns quantos. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer este negócio, eu estava tão entusiasmado que sentei numa reitoria de uma das faculdades. Eu era presidente da Associação das Universidades, com um dos professores, e lhe mostrei o plano. Demorei 3 horas. Lhe falei da Idade Média, de como circulava a riqueza na Idade Média, e como tinha crescido a era industrial através dos médicos na Itália, e como Florença tinha sido o epicentro do desenvolvimento industrial, e como era a indústria, e como a era industrial tinha ido para a Inglaterra e para os Estados Unidos, e como esta era industrial tinha mudado até estarmos onde estamos hoje, neste negócio. E aí, já iam 3 horas. Eu acho que o professor ouviu isso e pensou, que susto! E aí estava, mortinho esse professor, nunca entrou no negócio e nunca entrará, porque ele pensou, eu nunca vou conseguir fazer isso, quando raios eu vou conseguir falar tudo isso? Eu matei ele. O problema não é que nos tornemos assassinos, o problema é a gente ser psicopata. Esse é o principal problema. Esta senhora mostrava o plano, mostrava o plano, mostrava o plano, matava, 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 matava. Massacres coletivas, mega planos individuais, imagine só. E quando ela vê que todo mundo morre, então ela diz, que mundo de mortos, isto não funciona. E se dá um tiro? Incrível! Então, veja bem, se esta pessoa tivesse tão somente a sabedoria básica de entender que o sucesso é para os que perseveram, não importa que matem toda a cidade de Popayán, se mata a toda Popayán, pois que vai embora para a cidade de Cali, porque ali finalmente há 3 mil milhões de prospectos, e que assassine um milhão, mesmo assim pode fazer um negócio. Se ela entende que não importa o que tenha acontecido, porque isso lhe traz aprendizagem, se ela entende somente esse pedacinho, que essa massacre coletiva é o seu maior capital para que ela construa esse negócio. Porque o sucesso, contrário ao que a educação acredita, o sucesso vem exclusivamente dos erros que cometemos. Dali vem o sucesso. O sucesso não vem da perfeição. Por isso Emerson dizia, o caos com frequência gera vida, mas a ordem, o que gera, é o hábito. Fomos educados para gerar ordem. Por isso, nós nunca podíamos perder uma prova, porque éramos reprovados da escola e chamavam nossos pais. Então, nós jamais aprendemos a errar. Senhor, existe negócio, é para errar. Novatos, vocês têm que aprender com o erro. Eu aprendi com o erro. Eu assassinei esse professor porque ele poderia ser um diamante. E daí? Mas eu não desisti, porque eu sabia o que tinha acontecido. E eu sabia que tinha uma coisa que tinha que melhorar. O que era? A atitude. Tinha uma atitude, eu com eu, 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 eu lhe falo, eu não escuto. Gravíssimo. Senhores, ouvir é um dos segredos mais importantes para construir esse negócio e tem a ver com a atitude. Quando não ouvimos, é porque temos má atitude. Os ouvidos da alma estão fechados e aí não chega o sucesso. Os grandes líderes são grandes ouvintes. Então, os tímidos são pessoas que não falam muito. E se são grandes ouvintes, vão ser melhores líderes do que todos os que falamos juntos, se tão somente aprendem a ouvir. O que acontece com uma pessoa quando entra? É que se a atitude não está calibrada, no primeiro contato assassina a pessoa. Quero te contar uma coisa. Os seres humanos funcionamos com uma coisa que se chama cérebro primário. Vocês já leram isso nos livros, mas de nada serve ler isto nos livros, se a gente não se coloca a tarefa de tentar entender o que quer dizer isso. Senhores, o cérebro primário é algo que está na parte de trás da cabeça e é algo elementar em nós, seres humanos, porque nos leva a nos defender de perigos e a aceitar oportunidades. E é como um reflexo básico que temos. É um mecanismo que temos no cérebro e tudo indica que funciona da seguinte forma. Quando uma pessoa se identifica com algo que ela gosta, se conecta com isso. Quando há uma mensagem que ela não gosta, ela se desconecta imediatamente. Como seria isso na prática? Imagine uma jovem que quer encontrar um homem para se casar, um homem dos seus sonhos. E de repente, numa festa, vê ali o jovem que ela gosta e ela pensa. Esse é o homem. E ela vê que é bonito. E acontece que ela gosta de homens que usam sapatos que brilham. Então, quando esta jovem chega perto dele, o que ela percebe? Ela percebe que tem alguma coisa grudada no seu sapato e perde todo o interesse e continua falando com as amigas. É incrível, mas há algo que se desconectou do seu gosto e ela não quer mais saber dele. Como o rapaz gostou da moça, depois volta a ligar para ela. Quer se aproximar dela e ela já não quer nada com ele. Então, o rapaz faz uma última tentativa e vai na casa dela, muito bem vestido, impecável. E quando a moça o vê, ele diz, não, não quero nada contigo. E por que ela não quer nada com ele? Porque se fechou o seu cérebro primário. Por isso, a atitude é um ponto-chave. Porque quando abrimos a boca, abrimos ou fechamos o cérebro primário. Como se reflete isso na atitude de mostrar o plano ou contatar alguém? Primeiro elemento, quando você contata alguém, ou você abre o seu cérebro primário ou fecha ele. Muitas pessoas o que fazem quando o contatam é fechar o cérebro primário e não percebem. E esses são os que dizem, mas eu mostro o plano, mostro o plano, mostro o plano. É claro que o problema é que ele tem má atitude ou mau hálito. Mas há outros que abrem o cérebro primário com o contato, porque fazem um bom contato. E então mostram o plano e falam do que se trata o negócio. E falam, e falam, e falam. Eles conseguem entrar no cérebro primário da pessoa e sentam na sala dela. E se conectam com ela. E começam a falar de Tim Folley. E começam a falar dos bônus. E começam a falar do LUC. E os cremes maravilhosos. E blá, 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 blá. E de tanto falar, de repente, o cérebro primário se fecha. E a pessoa fica dentro. Você conseguiu entrar. A pessoa já tinha dito que queria entrar no negócio. Mas você continuou falando, blá, 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 blá. Então ela viu algo que não gostou. E fechou o cérebro e deixou você aí. E você olha para aquela pessoa. E ela já está com aquele semblante de quem está pensando. Meu Deus, que horas esse homem vai embora da minha casa? Eu já não aguento mais ouvir. Nem quero mais fazer esse negócio. E você ficou dentro do cérebro dessa pessoa. E você já nem sabe por onde sair. Como você já não tem por onde sair. Então começa a rogar para essa pessoa. Quando você vai entrar então? Mas você não estava animado? E ele responde, sim, mas não estou mais. E daí? Você ficou preso dentro do cérebro. Conseguiu abri-lo. Mas depois o fechou e ficou dentro. E essas pessoas são as que começam a sofrer e dizem. Mas ele queria. Aconteceu alguma coisa que não sei o que é. Doutor, pensou a respeito? E ele diz, eu não tenho tempo. Então você começa a se oferecer, se oferecer, se oferecer, se oferecer. E aí é onde você prostitui o negócio. Porque isso de oferecer o negócio é carência de postura. Isso mesmo. Oferecer o negócio é carência de postura. Então você pode pensar, e como você faz para oferecer o negócio? Pois eu não ofereço. Eu nunca tenho oferecido o negócio. Vejam que grave isso. Se a pessoa não sabe usar esse elementar processo de atitude, vai se estrelar e se estrelar e se estrelar e não sabe o que acontece. E bota a culpa na Emwey. A Emwey não tem nada a ver com isso. Então uma das coisas que eu aprendi no negócio foi a não oferecer o negócio. Veja só o que diz o presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, quando eu leio este livro, Império de Liberdade. Diz esse senhor Richard Lesser, o que mais me impacta na Emwey é a sua capacidade para transformar a economia mundial. Então eu pensei, se isto foi dito pelo presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, o que me importa o que o presidente da Câmara de Comércio de Popayán diz? Então com esta informação eu mudei minha atitude. Então quando eu fui falar com o presidente da Câmara de Comércio de Popayán, eu lhe perguntei, você conhece este livro? E ele disse, não. Então eu vou com uma informação diferente e uma atitude, onde eu não vou lhe oferecer nada. Como se encaixa isso na prática? Eu há pouco tempo e anunvou com o prefeito da minha cidade. Eu já moro na cidade de Cali há cinco anos. Eu só morei em Popayán menos de um ano depois que comecei o negócio e depois fui morar em Cali. Por que eu fui para Cali? Para resolver um problema de atitude também. Porque o meu grupo em Popayán queria que eu estivesse o tempo todo aí, aí, aí com eles. E quando eu comecei a entender como funciona o negócio, fui morar em Cali. Porque em Cali ninguém me vê, é uma cidade grande de três milhões de habitantes. Então uma vez eu ia num voo de Cali a Bogotá. É um voo curto de uns 40 minutos. O prefeito da cidade ia do meu lado na primeira classe. Eu tirei o meu pin, eu sempre faço isso na frente das pessoas para elas perceberem, porque elas são bem curiosas. E quando o prefeito que estava do meu lado viu, me perguntou. Veja a pergunta que ele me faz. Você vai para Bogotá? E o voo era para Bogotá e o avião já estava subindo. Então quase que eu lhe digo, não, vou sair daqui agora. Se você comparar isso com o negócio, o prefeito me soprou e me matou com duas frases. Claro que eu não respondi de forma malcriada. Eu fiz de conta que ele não era prefeito e respondi. Sim, vou para Bogotá, mas na realidade paro em Bogotá e daí sigo para Chicago. E fiquei calado. E vejam como os prefeitos são fofoqueiros. Que depois de um tempo ele me pergunta. E você o que faz? E eu lhe respondi. Eu trabalho num empreendimento a nível internacional e formamos empresários em vários países. Eu sou um dos colombianos que faz parte desse projeto, então viajo por vários países do mundo. E ele me disse, que interessante, quando você volta para a Colômbia? E eu disse, uns 15 dias, porque de lá vou para a Europa e depois para Los Angeles e depois para Santiago do Chile e volto para a Colômbia. Então vou estar em Cális mais ou menos em 20 dias. E ele disse, então quando você estiver de volta em Bogotá e passar pela prefeitura, vá lá no meu gabinete para que convencemos mais a respeito. Pergunta, eu estou oferecendo um negócio nesse momento? Não, não estou oferecendo um negócio. Há uma energia que ele quer ler e eu só tenho que guiá-lo para que a leia. O primeiro elemento para mudar a atitude é mudar a informação que temos diante da abundância. Porque a maioria das pessoas pensam em escassez. Por isso fazemos parte dos seres humanos que vivemos na pobreza. Eu sei que não é o seu caso, mas há um monte de gente na pobreza total, porque a informação que levam por dentro é de escassez. E essa é a primeira informação que eu aprendi a mudar, para mudar a atitude. O prefeito tem que esperar, então vou lá quando eu puder. Então é claro que eu encho esta agenda de bons contatos e de bons contatos e de bons contatos. E isso muda a minha atitude. Muda a minha atitude? Claro que muda a minha atitude, porque eu não estou me presenteando para ninguém. Numa outra vez eu estava em Los Angeles. Lá me recebeu um líder do negócio, que era platino. E ele me levou num hotel dentro da Disney. Um hotel muito lindo, onde íamos estar reunidos com vários líderes. Lá nos atende uma pessoa mexicana com uma excelente atitude. Era a gerente da recepção do hotel. E a pessoa que estava comigo, assim que vê a mulher, foi logo dizendo para ela. Olha, esse aqui é o palestrante que vamos ter aqui na reunião de um negócio que nós fazemos. E blá, 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 blá. E você deveria ir, viu, a esse evento. Porque blá, 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 blá. E... Sabem que cara fez a senhora? Como se estivesse se perguntando. E esse aqui quem acha que é? Eu segui para o meu quarto e esta pessoa me perguntou. Você não vai contatar ela? E eu disse não. E ele perguntou, por quê? E eu disse, porque não me interessa. Porque eu contato quem eu quiser. Eu não contato quem passa na minha frente. Não, 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 não. Eu não o contato porque por isso prejudicamos o negócio. Eu contato exclusivamente os que eu vejo que são ganhadores. Porque eu quero ganhadores no meu negócio. E eu tenho formas de me comunicar com as pessoas. Lá em Cali, há um sistema de transporte que se chama Elmio. É como um ônibus comprido. Como um metrô, mas que vai por cima da terra. E vejam o exercício que eu faço. Um dia subi nesse ônibus, que é muito bonito. E falei para uma pessoa. Que bonito está Cali, não é verdade? E ela me respondeu. Você acha? Você não vê um monte de ruas esburacadas? E um monte de entulho? Ruas fechadas e obras inacabadas? E eu pensei. Este não serve para o meu negócio. Porque tem má atitude diante da vida. E se tem má atitude diante da vida. Quanto vai lhe custar ter boa atitude neste negócio? Não digo que não possa triunfar. Mas tem que se reabilitar primeiro. Tem que entrar num centro de reabilitação, como este. E permanecer alguns anos mudando essa informação. Então, falo com outra pessoa e digo. Cali está bonita, não é verdade? A quem eu digo isso? A alguém que sorriu para mim. Que sorriu para mim. Aquele primeiro que reclamou nunca sorriu para mim. Outro senhor por aí sorriu para mim. E quando eu lhe disse. Como Cali está bonita, não é verdade? Ele me disse. E como vai ficar mais bonita quando acabar tudo isso? E eu pensei. Esse sim é um frontal. E eu lhe falo. Que linda está esta cidade de verdade. Eu amo esta cidade. Amo sair pelas ruas quando não tem carros. Porque lá tem um trânsito pesado como há nas grandes cidades. Eu moro num andar bem alto de onde dá para ver a cidade inteira. E como eu não tenho trabalhado, fico olhando as ruas. E quando já não tem carros, saio com o meu para passear. Então, eu desfruto a cidade quando eu quero. Quem manda eles que tenham que ir trabalhar o dia todo, não é verdade? E falo para esta pessoa como eu curto a cidade. E então ele me disse. Ah, eu também gosto de nos fins de semana pegar a minha família. E gostamos de subir a serra para ver a cidade do alto. E eu lhe pergunto. O que faz a sua esposa? E ele diz. Ah, ela é médica cirurgiã de uma clínica. E lhe pergunto. E ela é assim simpática como você? E ele disse sim. E eu lhe pergunto. E você o que faz? E ele disse. Eu trabalho no laboratório médico. E aí falamos um pouco. E fiz um primeiro contato. E eu lhe disse. Você e eu temos que ser amigos. Para seguir falando do bonito aqui está a Cali. Ficamos amigos. E hoje é sócio do negócio. Mas veja uma coisa. Não há ansiedade quando há abundância na nossa mente. Se você está ansioso, então você sopra e você mata ele. Você sabe como aprendi isto? Com Tim Folley. Tim Folley disse em um dos primeiros CDs que eu ouvi. Encontre um amigo que o programa educativo forma o empresário. Uma verdade elemental, senhores. Tim Folley disse uma grande verdade. Encontre um amigo e o programa educativo forma o empresário. Ou seja, aqui não é você quem vai fazer o trabalho. A habilidade para fazer amizade é básica. E o que você precisa para ter isso? Uma boa atitude. Então, é interessante como os contatos funcionam. Um dia, uma senhora no edifício onde eu moro, quando estava no térreo, chega e me pergunta. É verdade que você está nisso da Emily? Eles disseram, na verdade, Emily, porque não sabem nem pronunciar direito. E eu lhe disse, o que é isso? E ela disse, é uma coisa de produtos. E eu disse, não faço nem ideia do que seja isso. E ela disse, não, mas me falaram que você estava nisso. E eu lhe disse, não tenho ideia do que seja isso, não. Por que eu digo isso para ela? Como ela não está lendo a minha linguagem, não entende. Mas o que estou lhe dizendo, na verdade, é, a senhora tem uma má atitude e eu não estou nisso. Eu estou é numa coisa magnífica que me deu liberdade e isto não é isso. E então eu subo no elevador e continuo olhando para a senhora e eu acho que ela queria dizer. Ele mentiu para mim e eu não me importo com o que ela pensa. Essa senhora, eu não quero contatar porque tem má atitude quando me faz... Ela acredita que isto é isso. E além do mais, acha que isto é de vender produtos de catálogo. Ela pensa que isto é um negocinho de vender coisas por catálogos e eu não estou nesse negócio. Eu estou num negócio magnífico que se expande pelo mundo e gera liberdade. E isso não tem nada a ver com o que essa senhora pensa. Por isso eu não quero falar nada com essa senhora. No mesmo edifício há uma pessoa que é um dos vigilantes. É uma pessoa de cor, de boa atitude. E eu sempre cumprimento ele. E por que eu cumprimento ele? Porque são seres humanos como eu. São os que abrem e fecham quando eu chego e saio todos os dias. E sempre que eu chego digo, bate aqui, meu amigo. E como se sente ele? Bem, porque a maioria dos médicos que moram aí olham para eles por cima do ombro. Um dos hobbies que eu tenho é não tomar mais do que um banho por dia. Porque me parece que a gente perde a essência. Se você gosta de tomar banho às 5 horas da manhã, tudo bem. Então o vigilante vê que eu desço e subo, que eu desço e subo, que eu desço e subo. E sempre que desço, estou com um suéter diferente. Tem uma marca que eu gosto muito. E onde eu chego em qualquer parte do mundo, eu entro na loja dessa marca e compro o que tiver de lançamento. Então tem um branco, amarelo, verde, azul, menos rosa, claro. Tenho todas as cores que eles já lançaram. Então ele pensa, eu vejo esse senhor que desce todo dia e sai em carros diferentes. E eu não entrei nesse negócio para ter casas grandes de 80 quartos, isso não mexe comigo. Também não mexe comigo ter um monte de carros, não, com 3 quartos é suficiente. Para que mais do que isso, né? Então ele vê que um dia eu saio num carro, e no outro saio com outro, e de tarde saio com outro. Então ele observa e me pergunta, o que o senhor faz? Porque estamos em Cali, Colômbia, e esse edifício vive vazio, porque ninguém está durante o dia nesse edifício. Porque as pessoas têm que ir trabalhar, as pessoas brigam para trabalhar. Cantinflas dizia uma coisa que eu gostava muito. Se o trabalho fosse bom realmente, os ricos já tinham ficado com todos. Então esse edifício, nesse edifício, todos os advogados, médicos, enfermeros, saem para trabalhar às 6 horas da manhã. E então o edifício fica vazio. Ficamos os vigilantes e eu. E então quando ele me perguntou, o que o senhor faz? Eu lhe disse, pois realmente nada. E então ele foi ficando inquieto, porque vê que chegam caixas e mais caixas e mais caixas. E então ele me disse, me conte o que o senhor faz. E eu lhe disse, e por que você quer tanto saber? E eu brinquei com ele e acabei não lhe contando nada. Mas então um dia chegou uma revista, onde eu estava sendo reconhecido como diamante executivo. Então quem estava na capa era eu. Então o vigilante viu a revista e assim que eu cheguei no prédio, ele me disse, lhe peguei, eu já sei o que o senhor faz. E eu lhe disse, você tem certeza que sabe o que eu faço? Você não sabe o que eu faço. E ele me disse, quando o senhor vai me contar? E eu lhe disse, quando eu voltar de uma viagem que vou fazer para Miami e conversarmos. E tem gente que me diz, mas e se alguém patrocinar ele antes? Eu digo, então que o patrocinem, tudo bem. Tem muita gente que o patrocinem. Quando eu voltei, ele viu e me disse, eu quero falar com o senhor. E foi e subiu ao meu apartamento e me disse, me conte. Quando entramos, lhe perguntei, por que você quer saber disto? E ele disse, quero saber porque me disseram que eu também posso fazer esse negócio e que ele dá liberdade financeira. E eu disse, e por que isso te interessa? E ele me disse, porque eu já estou há 10 anos sendo vigilante e não tenho nada. E tenho dois filhos e uma esposa que amo. E eu sei que como vigilante eu não vou lhes dar uma vida boa. E por isso eu quero que o senhor me ensine a fazer isto. E eu lhe disse, olha, eu te conto, mas se você tem a disposição de se educar. Porque para que você saia daí, você tem que se educar. Eu posso te ajudar de dia, mas você tem que estar disposto. E ele disse, o que tem que ser feito? Então, ele parecia ter boa atitude. Então, eu lhe disse, ok. Eu te explico melhor como funciona, mas primeiro ouve este material. E lhe entreguei um C10. Lhe entreguei esses áudios e ele começou a pegar fogo. E me disse, já tenho dinheiro para entrar. Então, ele entra e começa a contatar pessoas do edifício. E lhes dizia assim, olha, estou num projeto muito interessante. E um dos mais bem sucedidos mora aqui e é meu amigo. E porque ele tinha boa atitude, um dia ele falou com uma dentista. E eu já tinha orientado ele para que dissesse que não sabia nada, o que era verdade. Então, ele lhe disse, é um projeto interessante e seria bom que a senhora falasse com ele. E a dentista lhe disse, diga para ele me ligar. Lhe deu seu cartão e eu liguei para ela. A senhora era diretora de uma associação de dentistas em Cali. E vissem vocês o jaguar que ela tinha. Era uma jovem de 20, 30 anos, lindíssima. Já ficamos amigos e já patrocinamos ela no grupo do vigilante do edifício. Ele começou a plantar. O que há aí no meio de tudo? Boa atitude. Simplesmente, o que estamos eliminando é um pouco, é o mau hálito. Todo mundo quer fazer este negócio, mas precisam ter uma boa atitude. A última coisa que me aconteceu foi num dos bancos que admirava. Porque em todos os aeroportos que eu chegava, eu via anúncios, anúncios e anúncios. Então, isso me chamava a atenção. E um dia eu estava levando meu carro na concessionária e saiu um jovem. Lembrem que gosto de contatar pessoas que tenham boa atitude. Então, eu vejo ele que estava falando assim como um triunfador com a vendedora de carros. E então, eu lhe disse. Você comprou o carro? E ele disse, sim, eu acabei de negociar ele. E eu perguntei, e onde você trabalha? E ele me disse, no banco tal. E era o banco que eu tinha visto nos aeroportos. Então, eu disse, olha que interessante. Eu vejo muito esse banco nos anúncios nos aeroportos. E me disse, sim, eu trabalho aí e sou executivo de contas desse banco. E eu lhe disse, adoraria conhecer o portfólio desse banco. E me disse, e esperamos então, com um rosto iluminado. O que fiz eu com ele? Atitude de ouvinte. Estou me interessando no que ele tem. E não no que eu tenho. Às vezes, somos tão agoniados que só pensamos no que nós temos. Eu tenho algo para você. E olha, eu tenho algo para você. Quem é que vai ter algo para nós, gente? Isso vai contra todo sentido comum. Dois dias depois, eu fui no banco e perguntei, onde está o Sebastião? E quando o encontrei, falamos, ele me disse, na realidade, eu não cuido dos clientes Premier. Porque quando falamos, ele me disse que tinha o tal do cliente Premier e me interessei. Então, ele me disse que isso era com outra gerente e me levou com ela. E contou rapidamente para essa gerente, como nos conhecemos. E a gerente me recebeu e me disse, Que bom que você quer conhecer nosso banco, blá, 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 blá. Somos a maior, somos o maior banco do mundo, blá, 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 blá. Para que você seja cliente aqui, você tem que ter tantos milhares de dólares mínimo na conta, no investimento no banco. E eu lhe disse, investimento em quê? E ela me disse, num fundo de investimento. E eu disse, todo esse dinheiro num fundo de investimento? Qual fundo de investimento? E ela disse, num fundo de ações, de pensões e não sei mais o quê. Então, eu lhe disse, mas isso é preocupante. E ela me disse, por quê? Se somos o maior banco do mundo, o mais sólido? E eu disse, não, isso não tem nada a ver. E me perguntou, por quê? E começo a lhe contar, Você não se lembra que o Citigroup era dos maiores grupos do mundo? O mais poderoso do mundo? E numa semana faliu? Você não percebeu que há dois anos atrás, o Citigroup faliu e caíram as ações de 60 dólares a 1 dólar? E a mulher foi ficando impressionada. Então, eu lhe disse, e você me disse que eu coloco esse dinheiro em investimentos, em fundos de investimentos. Você não percebeu o que está acontecendo na Grécia? E me disse, ouvi falar algo. Eu disse, mas se a Grécia está falida, e está falindo a Irlanda, e por aí vai direto e leva junto Portugal, e daí leva Espanha. Itália também já disse que estava quebrando. O Banco Europeu disse que é muito difícil que o euro possa continuar como moeda. E a mulher foi se transformando. Então, eu lhe disse, e pois você deve saber da crise que está nos Estados Unidos. É muito difícil que saia dessa crise porque estão imprimindo dólares falsos, dólares sem fundamento na economia. Não há produção e eles acabam de imprimir um trilhão de dólares que não tem fundamento na economia. E então, eu lhe disse, tudo isso cria um caos e quebra a economia. Mas isso é normal, porque a economia já mudou. Neste momento, há um trânsito entre a era industrial e a era da informação, que é normal. E no dia que isso acontecer, os bancos vão quebrar. E este banco vai dizer, fazer o que? Acabou o fundo e já. Porque todo mundo vai saber que quebrou tudo. E então, ela me disse, e a gente tem que fazer o que? Porque, sinceramente, eu lhe vi na cara como se ela quisesse me dizer, que susto. A mulher não tinha informação. Era economista de uma das melhores faculdades do país e não tinha essa informação. E me disse, de onde você tirou essa informação? E eu lhe disse, o que acontece é que eu faço parte de um programa educativo. E essa é uma das coisas que estamos trabalhando. E ela me disse, e o que a gente tem que fazer para conhecer tudo isso? E eu disse, eu faço parte desse programa educativo e viajo por vários países do mundo falando dessa e muitas coisas. E esse programa, eu o conheci há três anos e tomei uma decisão. A decisão se chama Mudar. Tive que mudar e por isso comecei a construir uma empresa na internet para me proteger de tudo isso que vem aí. E ela disse, que interessante. E, senhores e senhoras, a gerente desse banco é sócia do meu negócio nesse momento. Por que eu a patrocinei? Pois porque eu abro primeiro o portfólio dela e sigo falando disso. E antes que alguém faça, pois simplesmente vou e lhe conto. E a mim, o que me interessa é que entre no negócio e que comece a ouvir informação. E então eu começo a mudar sua cabeça. E já hoje somos amigos. Depois que entrou, fiquem sabendo que ela e seu esposo eram também microempresários. Tinha uma empresa pequena que estava lutando para sobreviver à economia chinesa. Me diz se não lhe interessa esse negócio. E ela já entendeu o que vai acontecer com o seu banco quando a explosão acontecer, porque vai explodir. Então, veja como é lindo o trabalho que nós fazemos. Observe que aí estou pensando nela e não em mim. Realmente estou pensando nela e a habilidade que houve foi a comunicação que conectou com ela. E aí começam as coisas a mudar. Uma das coisas mais interessantes que ouvi em todos os CDs foi o porquê do Tim Folley ter crescido tanto e porque é um dos líderes mais espetaculares que temos no negócio. Por uma das razões mais elementar, porque era um homem de sucesso. Ele era um homem de sucesso antes de entrar nisto. Ele sabe o que é a perseverança. Quantas pessoas têm desistido do negócio, mas Tim Folley não desiste? Entram, saem, reclamam, choram e Tim Folley segue crescendo. Vão para outras empresas, extroem tudo e Tim Folley segue crescendo. Por quê? Porque tem a virtude da liderança. Porque era um homem ganhador. Não será melhor que você comece a ver os perfis de ganhadores para o teu negócio? Isso muda a história do seu negócio. Mas quando eu te falo de pessoas ganhadoras, o que eu quero dizer é que qualquer pessoa não só pode fazer isto, mas também que qualquer pessoa é muito valiosa para contatar um ganhador nesse negócio. Explico melhor. Fui uma vez mostrar o plano uma noite numa casa e neste momento eu tinha um grupo bastante complicado no crescimento, porque não haviam líderes realmente. De repente, patrocino uma secretária de uma empresa. Vou na sua casa e estou mostrando o plano para ela e aparece a irmã dessa senhora que também morava nessa casa. Ela vê que eu estou mostrando o plano e que rimos durante o plano. Então a irmã vem e se aproxima com uma criança no colo e diz O que é isso? Como assim? Então a criança chorava e ela se afastava, aí voltava. E a criança chorava de novo e ela se afastava. E não conseguia ouvir o plano. Até que no final ficou só uns três minutos no plano e meio ouviu alguma coisa. Então a irmã lhe disse Entra que isto é interessante. Então eu lhe faço uma pergunta rigorosa à jovem que era secretária numa empresa. Você conhece um líder? E a senhora me disse Sim, meu chefe. E eu disse E quem é o seu chefe? Me deu o nome dele e lhe perguntei Por que você diz que ele é um líder? E me disse Ah, você não imagina como é o meu chefe. Ele é incrível. Eu amo ele. E o esposo que estava ao lado começou a ficar com ciúmes. E a senhora ficava com o rosto iluminado quando falava do chefe e dizia É incrível, se você visse ele, ele fala assim como você. Ele é bem animado, etc. Ele pode gostar disso. E eu disse Então me dê o telefone dele e eu ligo para ele. E você vai lhe dizer que você tem um amigo que faz uma coisa que você não entende que vai ligar para ele. Ou seja, você não vai lhe dizer nada. Só que um amigo vai lhe ligar. Então eu evitei que ela lhe fizesse Então ligo para o seu chefe e vou no seu escritório. Era o gerente de uma multinacional francesa. Vou no escritório dele e lhe mostro o plano. E ele me olha assim como por cima do ombro. Mas eu lhe mostro o plano e começo a lhe dar informação. E ele começa a passar pelo processo de adquirir informação. Oito dias depois, me liga e me diz Ouvi essa informação e eu quero me reunir com você. E eu disse Yes! Então nos encontramos e a pessoa diz Realmente gostei da informação. E eu disse Tenho mais, não se preocupe que tenho mais. E então ele começa A jogar fora as defesas que tinha Quando nos conhecemos. Vejam o interessante do processo. E então ele ouviu mais informação e me disse Eu quero entrar. Eu vou começar devagar. Eu quero conhecer isto E entrar para ver o que acontece. Assim, com essa atitude Eu disse Ok! Peguei o contrato Preenchemos tudo Me deu a cheiro dos seus documentos E o patrocinei. E ele já tinha dito para mim Que ia entrar apenas para consumir. Mas disse isso Mas disse Assim, meio que disfarçado Na conversa. E eu o patrocinei Porque eu também entrei para consumir Se lembram? Quando você patrocina alguém Que você acredita que é bom Você se emociona Sim ou não? Claro que você se emociona E essa emoção Temos que controlá-la Porque isso também É fazer Se você não controla essa emoção Também pode matar ele nesse momento Porque ele é como uma criança Que está muito nova E tem as defesas baixas E você pode matá-lo com um bocão Vejam o que me aconteceu O homem entra no negócio E eu estou aí falando com ele E eu vi que ele entrou Então eu peguei um quadro branco Que eu tinha E peguei um pincel E lhe disse Mais um segundo Que vou te explicar uma coisa E comecei a tentar explicar Umas coisas para ele Porque me emocionei Eu não lhe mostrei Tanto emoção Mas a minha atitude Era de emocionado Ele ficou olhando para mim E me disse Não, 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 não Não me conte nada mais Eu não quero saber nada mais Lembre que eu só quero consumir Gente, eu me senti Como se uma mulher Tivesse me dito Vista a roupa Que não vamos fazer nada Eu imagino que já te aconteceu Porque se você está rindo É porque já te aconteceu Eu me senti tão pequeno Que eu disse Ah, ok, ok E guardei tudo rápido Eu fiquei meio ferido E disse Isso é como mostrar a língua para mim O que falhou aí? Minha atitude Já tinha patrocinado ele Para que falar mais? Eu queria lhe explicar Como chegar a diamante Então eu pensei Ok Você vai só consumir, né? Então lhe dei mais informação E eu via que ele tinha um perfil Parecido com o meu E lhe disse Olha, no próximo sábado Na faculdade severiana Vamos ter um seminário E vem um líder do Brasil Que é um dos empresários Mais importantes Nesse negócio Na América Latina E vem falar nessa faculdade Eu gostaria que você fosse E ouvisse E ele me disse Sim, isso me interessa Então peguei o ingresso Vendi para ele E ele foi ao seminário O que ele não esperava Era que nesse seminário Eu me qualificava Como o novo diamante E o duplo diamante Fábio de Souza Neto Foi ao reconhecimento E ele o ouviu E me viu chorar Com a música que eu escolhi Para colocarem na minha entrada E me viu chorar Quando eu disse Para a minha família Eu fiz este negócio Para que nunca lhes falte nada Eu fiz este negócio Para que vocês estejam protegidos Porque tive a coragem De fazer isto E blá, 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 blá E choramos E muitas pessoas choraram Nesse dia E isso impactou ele E nessa palestra Eu falei de liberdade E assim que acabou o seminário Eu fui embora Eu nem sabia Que o homem tinha ido E apenas acabou o seminário Ele me ligou E me disse José Eu preciso falar com você E desta vez É para falar sério E eu pensei Não era que não queria fazer nada? E então me disse Será que eu posso falar com você Uma hora todo dia Tipo às 11 horas da manhã E você me atende Uma hora todo dia? E então eu pensei Esta é a oportunidade Para me vingar O homem Um jovem de 32 anos Começa a ir na minha casa Todos os dias Uma hora E anotava E anotava E anotava E começamos a ficar amigos E quando eu ligava para ele Tinha sempre um som No fundo do carro Que dizia O empresário neste negócio Se veste como empresário O empresário neste negócio Não se veste como empregado E eu pensava Uau! Está ouvindo C10 Então no outro dia Ligava para ele E sentia como se ele mesmo Me dizendo Que estava entusiasmado E pensava Meu Deus Como digo para ele Que estou animado Se naquele outro dia Eu o tratei tão mal E agora estou procurando ele Para que me ajude Vejam como isto é fascinante Então eu volto A ligar para ele Outro dia E ouço de novo No fundo Você tem que entender Que se sua vida Não muda Você não muda Se você não muda Por dentro Então você não muda Por fora Ele estava ouvindo A Luiz Costa E no outro dia Quando eu ligava Estava ouvindo A Tato Lizardi Ele estava ouvindo Os líderes do negócio E eu deixei ele Viver seu processo E um dia Chegou na minha casa Tarde da noite E me disse Preciso falar com você Estou aqui embaixo Ele estava pegando fogo E eu disse O que você precisa? E me disse Eu sei que você Acaba de chegar De uma viagem Mas eu quero Falar contigo Quero mais alimento Então esse senhor Começou a trabalhar Um negócio E me disse Diga o que eu tenho Que fazer E toda vez Que eu ligava Para ele Estava ouvindo C10 E então comecei A lhe dizer O que ele tinha Que fazer E um mês Ou mês e meio Depois O homem já tinha Trinta frontais No negócio Tinha falado Do negócio Não sei como Mas eram Médicos Advogados Gerentes de empresas Corretores da bolsa E todos eram Sócios dele E começo eu a dizer Aqui estamos nós Na frente De um novo diamante Dois meses E não tinha visto Os produtos ainda E quando eu ligava Para ele Estava ouvindo No fundo O empresário Deste negócio Não se preocupa Com os pontos O empresário Deste negócio Se preocupa Pelo crescimento Dos seus sócios E para que os outros Entendam Que o que tem É um negócio Multimilionário Que se expande Pelo mundo E quando essa pessoa Entender Os pontos Vêm depois Então como é que Eu ia lhe dizer Cadê o seu pedido O que acaba Com o negócio É a má atitude Patrocinou Trinta frontais E depois me disse Olha José Minha esposa Me disse que quer Que eu faça isto Porque contei Para ela E eu porque Queria me vingar Um pouquinho Quando ele começou A demandar Minha presença Eu o fazia Sofrer um pouquinho Confesso Então quando ele Me ligava E perguntava Podemos falar Na quinta Eu respondia Não porque eu vou Para Porto Rico Então me disse Ah ok E quando você volta E eu disse Volto na terça Então ele disse Ah ok Então podemos falar Na sexta E eu dizia Não porque eu vou Para Miami Então será que Podemos falar Na outra sexta Não eu vou Para Argentina E assim foi Nunca era mentira Sempre era assim Porque na média Viajo a cada Oito dias E vou no meu país Dois dias na semana Se você não quer viajar Pois não vai pronto Entende Mas eu Se me convidam Eu vou Como eu não tenho Nada que fazer Eu vou simplesmente Então como todo dia Eu tinha uma desculpa Vai e fala Para a esposa Sobre o negócio E a esposa Também tem um alto cargo Numa empresa Muito importante E começam A fazer uma equipe Os dois E um dia Me disse Minha esposa Minha esposa Me pediu Que nos qualificássemos Alguma coisa E eu pensei Já era a hora Então ele me disse Minha esposa Me diz Que a gente não faz Nada interessante Nada de pontos E eu disse Sim Mas isso é normal E me disse Nós queremos nos qualificar E eu perguntei Ao que vocês Querem se qualificar? Nós queremos nos qualificar A prata Como fazemos? E eu disse É só fazer 10 mil pontos Simplesmente Procurando o teu grupo E sobe 10 mil pontos E me disse Ok Foi ao grupo E subiu 10 mil pontos E se qualificou A prata Você percebe Que o que entende Faz os pontos? O que entende Faz os pontos O que entende Faz os pontos O que entende Faz os pontos Mas o que faz os pontos Sem entender Que susto Porque você tem que Todo mês Estar lhe dizendo Cadê seus pontos? Isso não é o negócio Da emois Senhores Por isso Numa palestra Na Argentina Eu disse O negócio da emois Não tem nada a ver Com vender O negócio da emois Tem a ver Com entender Porque a pessoa Que entende Vende Este negócio Nunca vendeu Este senhor Aliás Nunca vendeu Tem mestrado E pós-grado Na sua área Eu não sei O que ele faz Com os produtos Mas faz volume Como eu vou Lhe ensinar A esse ser humano Como comercializar Isso é uma ofensa Eu não tenho Nem ideia Do que ele faz Do que ele faz Com os produtos Porque qualquer ser humano Que entenda Este negócio Sabe que tem que Movimentar produtos E movimenta Mas só se entende Isso Vocês concordam Comigo? Se no seu coração Se firma Sua liberdade E os fundamentos E os valores Deste negócio E entende Que o negócio É para ele Então o negócio Lhes começa a funcionar E a última coisa Que me ensinou Neste negócio A ter boa atitude Foram duas belezas Que eu tenho Na minha casa Eu sempre tive cachorro Eu gosto muito De cachorros E eu tenho um Que é famoso É um pitbull E parece um tigre Eu tenho ele Desde filhote E na minha casa Amam muito ele Meu irmão Que também gosta Muito de animais Adotou um gatinho Na rua Muito bonitinho Pretinho Com a cara branca E quando levou Ele lá em casa O gatinho Se espreguiçou E se deitou Numa das melhores Poltronas da casa Então o meu cachorro Apenas viu Que chegou o gatinho Foi cheirar ele E apenas o nariz Do meu cachorro Chegou perto do gatinho Ele Lançou as garras No nariz Com uma força Incrível Que apenas o cachorro Sentiu Saiu correndo Desesperado Para longe Foi incrível Gente E o gatinho Continuou jogado Na poltrona E a partir daí Apenas meu cachorro Vê o gato Nos lugares Mais exclusivos Da casa Deitado Porque se deita Em cima dos vasos Em cima dos livros Ele sai De perto Com medo Nunca mais Voltou a chegar Perto dele Adivinhem por quê? Porque o gatinho Tem Atitude O gatinho Tem atitude Senhores O que tem a ver Isso com este negócio? O gatinho Tem uma atitude Incrível Porque mesmo Sendo pequenininho Que é diante Desse cachorro Enorme Sua atitude Veio de dentro A atitude Está por dentro E por isso Apenas viu o cachorro Lhe lançou as garras E então Eu comecei A aplicar isso No negócio Então eu conheci Um médico Ginecologista famoso E falei do negócio Para esse médico Com minha atitude E ele disse Isso me parece interessante Mas eu não tenho tempo Sou o presidente Da associação De não sei o quê E por isso Eu não tenho tempo Tenho três filhos E eu não tenho tempo E uma vez Um tio meu Esteve nesse negócio E ele me deixou Quase louco Para que eu entrasse Nesse negócio E blá 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 E minha esposa Não gosta dessas coisas E blá 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 E somos pessoas Muito ocupadas E dava para perceber Que ele era muito ocupado Então eu fiquei olhando Para ele E lhe disse Doutor Realmente este negócio Não é para você Você tem toda razão Você é um homem Muito bem sucedido Na sua profissão Eu amo saber Que há pessoas Bem sucedidas na vida Nesses tipos De profissões Porque são Tão necessárias Para a sociedade Eu adoraria Que você conhecesse isto Mas realmente Isto não é para você Doutor E com isso Gente Eu lhe lancei As garras Ele não disse Que não para mim O que ele disse Foi que não tem tempo E não é a mesma coisa Ele simplesmente Está se negando A oportunidade E eu O assessoro Doutor O senhor Tem toda razão Isto não é para você E lhe lancei As garras Então ele ficou Me olhando E se conectou Comigo E começou a me falar Dos seus pequenos filhos E me mostrou No seu celular A foto do seu filho Samuel Que um dia Quebrou o dedinho Do raster Que ele comprou O doutor Se abriu comigo E começou a me contar Coisas Só porque ele falei Que não entrasse No negócio Onde está isso? No livro Como ganhar amigos E influenciar pessoas Se eu não tivesse lido Esse livro O que teria dito Para ele? Doutor Mas as profissões Estão em crise E o senhor É um autoempregado O senhor tem que se preocupar Com o seu futuro E o futuro Dos seus filhos Se eu faço isso Mato ele Mas ao contrário disso Lhe lancei as garras E sempre que tinha chance Fazia de novo E comecei a aplicar isso Um dia falei do negócio Para um senhor De uma empresa de pneus E ele começou a dizer Eu não tenho tempo Blá, 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 blá E eu perguntei Quanto tempo leva Você trabalhando nessa empresa? E me disse Doze anos Aí eu disse Doze anos? Que interessante Estabilidade Não, 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 não Isto não é para você Porque com isto Você vai perder o seu foco E lhe lancei as garras Então começamos a falar De outras coisas Me disse que morava no sul Num lugar muito bonito E que falou da esposa E depois de um tempo Ele me disse E como é que a gente faz Para entrar nesse negócio? Isso aconteceu Porque lhe lancei as garras Para aquela senhora Do elevador Que me perguntou Se eu estava Naquilo de Emily Eu disse não E lhe lancei as garras Quando comecei o negócio Mostrei o plano Para uns arquitetos jovens E eles me disseram Nós não temos tempos Professor E estamos na faculdade E somos acadêmicos E temos muitos trabalhos E blá 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 Então só lhes vendi Duzentos dólares de produtos Já tinha duas semanas no negócio E já tinha começado a ouvir CDs Três anos e meio depois Eu já tinha me qualificado Como diamante E então encontro com eles Num coquetel E lá estava aquele casal jovem Se aproximaram E me disseram Você é o José Bobadidia? E a esposa me disse Você seguiu nisso de Emily? E eu disse Não Eu desisti dessa coisa E lhe lancei as garras E então chegou um amigo meu E disse Por que não os patrocinaste Com o teu exemplo? E eu disse Não quero eles no meu negócio Por enquanto E lancei as garras Eles que esperem Porque o negócio é meu O negócio é meu E eu ando buscando Ganhadores neste negócio E ponto final E assim Aplico com meus grupos Tem grupos que me ligam E dizem Olha Estamos ficando desmotivados Você quando vem por aqui Precisamos de motivação E eu lhes disse Saiam disto Isto não é pra vocês E lhes lance as garras Saiam logo disto Se você não está disposto A lutar pela sua liberdade Isto não é pra você Se você não está disposto A dar tudo Pela sua liberdade Isto não é pra você E como funciona Essa técnica no negócio Deveriam dar bônus Para o meu gatinho E para o meu cachorro Funciona-se mil maravilhas O negócio Quando temos atitude De senhores Eu tenho assessorado Pessoas para que desistam Lhes lanço as garras Uma senhora em Bogotá Me dizia uma vez Estou mostrando o plano O tempo todo Estou abandonando Minha mãe E meus filhos E tenho problemas Na minha casa E blá 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 E eu lhe disse Olha Eu lhe recomendo Que você saia do negócio Por um tempo E lhe lancei as garras Depois de um tempo Seu patrocinador me disse Cumprimente a nova Empresária Prata da Colômbia Se qualificou Em 15 dias Senhores Porque ela O que estava esperando Era que eu lhe dizesse Não, 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 não Deixa que eu vou Para Bogotá E fazemos uma reunião Com teu grupo Mas Não, não, não Você tem que aprender A fazer isto Você começa a tratar As pessoas com atitude Porque você tem O melhor negócio do mundo Para lhe dar postura O que falha no negócio É a postura A maior falha no negócio É a postura E você não imagina O que desfrutamos Quando começamos A ganhar postura Quando você começa A acreditar Na abundância De pessoas E oportunidades Que existem Para construir Esse negócio Milhões de seres humanos Ao seu redor Sem você precisar Sair da sua cidade Para construir Seu negócio Será que você não consegue Lançar suas garras A todo mundo Você tem apenas Que aprender A gerar Tão boa atitude Que os outros Nunca, nunca, nunca Sintam Que você precisa deles Porque você realmente Não precisa deles São eles Os que precisam Deste negócio São eles Os que precisam Deste negócio Como eu um dia Precisava este negócio E assim você pode Gerar um negócio Sem sofrimento Sem sofrimento Sem sofrimento Eu quando vejo Que essa pessoa Está tentando me dizer Que não pode Que não quer E mais algumas coisas Imediatamente Eu o assessoro Para que não entre E lhe lança as garras E pronto Ninguém diz não Para mim Ninguém diz não Para mim Porque eu não admito Colocar no negócio Pessoas de má atitude Senhores Mudem detalhes Como esse No contato No acompanhamento Ao montar a lista E zero medo Que há perto de vocês Todas as pessoas Que vocês precisam Para chegar a diamante E lhes sobra Milhões e milhões E milhões E muito em breve Vamos nos ver No clube de diamantes Muito obrigado A todos Obrigado por escutar Este áudio Em Rede Latina E Momentum Pro Estamos transformando O marketing de rede Em uma profissão De resultados previsíveis Esperamos que as ideias Aqui apresentadas Te ajudem a desenvolver Um negócio mais estruturado E rentável Em Rede Latina E Momentum Pro Vivemos os valores Da Amway